E começaram hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São mais de 50 mil vagas oferecidas, mas só pode disputar uma delas quem fez o Enem em 2015. Até às 7h30 da noite, cerca de 260 mil candidatos já haviam feito a inscrição. Os amigos Camila e Luiz estudam mais de 10 horas por dia há vários meses, desde que terminaram o ensino médio. Dentro da sala de aula, de um cursinho preparatório para vestibular, os dois estão entre os alunos mais atentos. Inicialmente, a proporção de rochas formadas e não degradadas ainda é muito alta. Entre livros e cadernos, na sala de estudos ou em casa, os dois têm apenas um foco, conquistar uma vaga no curso de medicina em uma universidade pública. Os dois descobriram que querem estudar em universidades públicas do Distrito Federal, Rio de Janeiro ou Minas Gerais. Eu fui muito bem, só que as regiões que eu passaria eu não tinha muito interesse. Eu preferi ficar mais um tempo tentando estudar, dedicar mais um ano, um semestre, para tentar conseguir nas regiões, nas faculdades que eu realmente gostaria, tenho interesse. Muitas universidades boas, federais e estaduais entram no SISU. Então, assim, eu acho que é muito bom por isso. Você, sem se deslocar de casa, pode entrar no computador e passar num lugar que às vezes vai te surpreender. As inscrições para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada de 2016 começaram nesta segunda-feira, somente pela internet. E o prazo termina no próximo dia 2 de junho. O SISU é este sistema informatizado do Ministério da Educação. É por meio dele que instituições públicas de ensino superior de todo o país oferecem vagas a quem quer fazer uma faculdade. Essas vagas já estão disponíveis para consulta no site. Para participar da segunda edição do SISU de 2016, é necessário que o candidato tenha feito o Enem de 2015. E ele não pode ter tirado nota zero na prova de redação. Os candidatos devem escolher duas opções de cursos, conforme a ordem de preferência. Serão mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, o número de vagas dessa nova edição do SISU aumentou 1,5% em relação às ofertadas no segundo semestre de 2015. Os candidatos que se inscreverem no SISU têm até o dia 2 de junho para modificar as opções de cursos quantas vezes quiser. Mas será considerada válida apenas a última confirmada. Ao se inscrever, o candidato tem que informar o número e a senha do Enem de 2015. No dia 6 de junho, será divulgado o resultado da primeira e única chamada regular.